E aí, Foquinhas? Todos nós adoramos os aventureiros. Mas vocês se lembram do dia em que os nossos heróis favoritos viraram vilões? Não? Olha só! Meus filóis desoportáveis! Pare de brincar! Foi ele que começou! Mentira! Foi ela que começou! Foi você! 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 Ah, Fê! Esses irmãos só sabem brigar! Falando em irmãos, aventureira vermelha, cadê o seu irmão? Não sei! Ele sumiu o dia todo! Deve ter ido roubar um docinho de uma criança! Finalmente apareceu, né? Ei, aventureiros! Que bom que eu encontrei vocês! Tem alguma coisa muito estranha acontecendo! Os vilões invadiram a nossa base secreta! E me expulsaram de lá! E me expulsaram de lá! Eles me expulsaram de lá! Do que você tá falando, aventureiro azul? Tá ficando piradinho! Nós somos os vilões! Vi... Vi... Vilões? Como assim nós somos os vilões? Exatamente! Todo dia a gente tenta invadir a cidade da Pandora, mas a gente nunca consegue! Acho que eu vou desmaiar! Ele desmamou! Ai, ele desmaiou! Mas não se preocupem! Tudo isso não passava de uma versão de um mundo reverso! Quer saber como isso aconteceu? Aventureiros! Esse episódio você já pode assistir hoje lá no canal da Lucas Tum! Aqui você pode viver o seu sonho!